Eu vou ensinar pra vocês aqui como é que vocês transplantam uma orquídea de um vaso pra outro. No caso, uma catleia ou lélia, essas que tem essa forma que a gente conhece grande, a orquídea atípica, né? Então, o que motiva você a fazer o transplante? Eu já expliquei nos vídeos anteriores, vou dar um resumo rápido. São só dois motivos. Um é quando ela sai fora do vaso. Essa aqui, por exemplo, saiu tudo isso aqui pra fora, já devia ter se transplantado há bastante tempo. Eu peguei justamente uma bem atrasada pra vocês poderem ver. Então, esse é um dos motivos, quando ela sai. Lembrando que o rizoma da orquídea, a catleia, ele não sobe como as plantas normais, ele rasteja. Então, ele vai rastejando pelo vaso até sair pra fora e continua. Então, você tem que plantar pra ele não ficar inteiro fora do vaso. Então, quando sai, é um dos motivos. O segundo motivo é que, às vezes, mesmo quando a orquídea não sai do vaso ainda, quer dizer, ainda tem um ano pela frente aqui, uns três dedos pra crescer, e até um mais se deixar sair uma vez, o substrato não aguentou e ficou podre, ficou velho. Só sobrou brita, tá vendo? Era musgo com brita. Acabou o musgo, ficou abrido. Então, isso aqui tem que mudar. Porque, embora ela não tenha saído, o substrato já não aguenta mais. Você começa a notar que ela não tá feliz aqui quando ela começa a subir. Esse rizoma que tá aqui devia estar encostado aqui embaixo. Tem três dedos pra cima, ela tá querendo ir embora daqui. Então, aqui você percebe que tá na hora também de mudar. Então, são esses os dois motivos só que te obrigam a mudar uma orquídea de vaso. Não sei, lógico, um acidente, alguma coisa. A hora de mudar, como eu já expliquei, é quando começam a sair essas raizinhas novas. Elas têm que ter 5 centímetros, 3 a 5 centímetros, mais ou menos. É a hora de mudar. É a raiz branca com a ponta verde. Se não tiver essa raiz nova, você não mexe. Espera ter essa raiz nova. Tá vendo aqui? Então, aí já tá na hora de mudar. Esse aqui eu vou plantar, mas eu vou plantar a outra que tá mais necessitada. Algumas orquídeas como essa, já estão quase saindo do vaso. Quer dizer, já poderia mudar. Mas eu prefiro esperar quando o substrato tá bom. Esse aqui tá ótimo, o substrato ainda. Não tá podre, não tá farelento, não tá com cheiro de terra, não tá com cheiro de terra preta, de coisa em decomposição. Essa é a indicação que o substrato tá velho. Se o dedo tá duro, o dedo não afunda. Então, como esse substrato ainda tá bom, e ela tá pegando força, cheia de raiz aqui dentro, é judiação, você jogar tudo isso fora e passar pra um outro vaso, porque na hora que passar, você tem que tirar todo esse substrato que tá aqui e limpar. Então, deixa mais um ano, ela florir mais uma vez aqui fora, vai dar uma floração linda, alimentada por esse substrato que ainda tá bom, e só depois, quando acabar a primeira floração fora do vaso, aí você é obrigado a mudar, queira ou não queira. Mesmo que o substrato esteja bom, você descarta, porque ela já tá muito fora do vaso. Mas uma floração pra fora, eu costumo deixar. Na que eu vou mostrar a seguir, que é aquela anterior, já tá duas, três florações pra fora. Então, aquela tem que mudar de qualquer maneira. Bom, o primeiro passo é você descolar todas as raízes que estão por fora, grudadas no vaso. E você precisa de água. Eu tô ligando aqui uma água forte, e você vai amolecendo debaixo da água, todas as raízes elas vão soltando. Algumas não tem jeito, elas vão quebrar. Mas algumas elas vão soltando e amolecendo. Você pode usar o esguicho. Eu tô usando a pia, o tanque, porque eu fico assim com as duas mãos livres, pra mostrar pra vocês. Mas você pode usar o esguicho também, e vai soltando, ó. Tá vendo? As raízes com a água ficam molinhas. Essa aqui é a piora, ó. Ela tá aqui embaixo. Você vai soltando, soltou, ó. Tá vendo? Soltou tudo. Então, na hora que você soltar ela, aí você já vai conseguir tirar ela do vaso. Sem rebentar muita coisa. Ó, tá aqui. O substrato todo podre, ó. Agora vamos lá pro outro lado. Já soltou ela do vaso. Agora que você soltou as raízes que estavam grudadas no vaso, pelo lado de fora, e a planta já tá solta, ela pode ser puxada pra fora. Então, nós vamos fazer o quê? É retirar todo o substrato velho e podre. O vaso também, se tem alguma coisa muito grudada, pode quebrar, porque esse vaso já era, já tá todo velho, quebradiço. Aqui eu vou cortar essa raizinha que segurou aqui, pronto, pra poder tirar ela do vaso. Então, isso aqui, o vaso já era. Deixa eu pôr ele pra cá. Tá todo podre o substrato aqui dentro, aí você começa a limpar. E retirar tudo isso que tá aqui. Primeiro com a mão e depois com a ajuda de uma tesoura. Tá vendo? Vai tirando. Vai cavocando. Pra tirar tudo que você puder. Depois, com a ajuda de jato d'água, você vai soltando o resto. Tá vendo? Tem raiz aqui, ó, que tá com a forma do vaso. Ela foi grudando. Você precisa ver o que que tá bom e o que que não tá. Então, vai tirando tudo. Eu vou parar um pouco, pra não ficar muito longo o vídeo. Eu vou tirar e já volto. Depois que você conseguiu com a mão e com a ponta de uma tesoura fechada, tirar o mais possível do substrato velho, você vai ter que lavar com jato d'água, pra ir soltando o resto que sobrou. Deixar bem limpo. Tá vendo? Olha como sai coisa velha lá de dentro. Dessa maneira, você tira tudo, pra não sobrar nada do substrato antigo, melado, que pode servir de meio pra apodrecer o substrato novo, né? Tem que ser tudo novo. Adeus aos velhos. Quando você for plantar, tem que prestar atenção muito séria numa coisa. Esses brotinhos pequenos, tá vendo? Vão ser as futuras flores do ano que vem. Vai ser um novo bulbo e um novo cacho. Isso aqui solta. Muito fácil. É como você quebrar um pedaço de maçã. Puxou, ele sai. Então, você tem que ficar sempre atento, quando você manusear a planta, de não tocar aqui. Porque se você raspar aqui, você quebra. Quando tá maior, é pior ainda. É muito triste você saber que você perdeu três, quatro flores, porque você sem querer derrubou um broto desse, né? Porque do ano que vem vai ser um cacho de flores aqui. Ó, eu já limpei todo o substrato velho. Só sobrou raiz. Todas as raízes antigas que ela tinha e as novas que estão aqui, que são essas que tem que preservar mais. As verdinhas, brancas de ponta verdinha. Essa, como tá dentro do vaso, não tem a ponta verde. Mas ela é novinha, que é branquinha. Então, o que você tem que fazer? Agora, tem que fazer uma seleção de raiz. Tem que começar a pegar tudo que é raiz velha, podre, e cortar fora. Você vai pegando com a mão, vai sentindo tudo que tá desfiado, que não serve pra nada, porque isso aqui que vai acontecer. Se ficar dentro do vaso, vai apodrecer. E vai comprometer todo o resto. Tem que ser só coisa que não vai apodrecer. Ó, essa aqui toda quebrada, maltratada, tira fora. Só mantém o que tá firme. Isso aqui que você faz, você aperta com o dedo. Se ela tá mole, ela tá murcha, ou então desfia, pode tirar. Se ela tá dura, ela tá viva. Por exemplo, essa aqui tá dura. Embora esteja cortada, deixa quieta. Essa tá inteira. Tem essa ponta dela, aqui, ó. Tem essa ponta aqui, que já tá murcha, você tira fora. Essa aqui tá verdinha, dura, deixa. Então, vai fazendo uma limpeza. Olha essa aqui, por exemplo, ó. Não sei se dá pra ver, mas se você apertar, ela tá totalmente murcha. Ó, tá mole. Então, você vai apertando, apertando pra cima, até ficar dura. Se não ficar dura inteira, tira ela inteira. Isso aqui pode tudo ir embora. Então, vamos fazer agora uma limpeza nessas raízes. Eu volto daqui a pouco, vou fazer uma limpeza, e trago ela limpinha pra vocês. Então, vocês podem ver, sobrou muito pouca coisa. Eu fui cortando, cortando tudo que tava podre, murcho, quebrado, esfiapado, e deixei só as raízes que realmente têm saúde, que tão duras, verdinhas, tá vendo? Saudáveis. Um pouquinho quebrado, tudo bem, a gente releva. Mas quando tá muito quebrado, não adianta. É melhor ter pouca raiz, e todas boas, do que um monte de raiz podre, que você não serve pra nada, não ajuda a planta em nada, só vai servir pra apodrecer dentro do vaso, apodrecendo o substrato mais cedo. Depois que você limpou bem as raízes, já passou água, eu já esfreguei o que eu pude, tirei a sujeira, joguei bastante água pra sair, o próximo passo é limpar as brácteas, que são essas cascas, essas capas, que ficam por fora da orquídea. É uma espécie de sombrite, que quando ela nasce, no início, ela precisa, depois ele seca. Então você vai agora dar uma olhada geral na orquídea, pra ver se tem alguma bráctea. Olha, aqui tem, por exemplo, ó. Tá vendo? Você vai molhando e vai tirando com a mão. Evita pôr a unha, hein? Pelo amor de Deus, nada de unha. É dedo, a almofada do dedo. Que a unha faz corte na planta, é pior. Então eu vou tirar agora todas as brácteas. Você põe a mão, você sente um melado embaixo dela. Você tira esse melado com o dedo, tá vendo? Pra não ficar nada de coisa meia podre, meia velha aí dentro. Eu vou limpar e já vem. Ó, tá tudo limpo, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma daquelas brácteas, aquelas palhas que ficam por fora. Tem essa aqui, mas essa tá difícil de tirar. E eu tenho medo de arrancar, no processo, uma gema dessa. Na hora que eu ponho a mão aqui, escorregar. Então quando tá perigoso, é melhor deixar quieto. Você limpa o que puder, sempre tomando cuidado pra não mexer nas gemas. Pronto, tá terminada, tá pronta agora pra plantar. Mas eu antes de plantar, eu costumo deixar ela de molho, num enraizador, por meia hora, vinte minutos. Então eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Se vocês tiverem condições de ter um enraizador, é opcional, ajuda muito. Ó, essa é uma tigela com um litro d'água. E você pode colocar aqui dentro um pouco daquele ácido indobutílico, que é o melhor enraizador que tem. Mas é difícil de achar, embora venda na internet, mercado livre e tal. Dissolve primeiro no álcool e depois na água. Isso eu faço uma outra hora, um vídeo explicando. O mais fácil, o mais recomendável, é o Super Thrive. Inclusive eu fiz um vídeo, neste canal, mais pra trás, sobre ele. É muito bom, enraizador fantástico. Então, isso aqui você compra em bons orquidários. Esse eu comprei no Orquidário Paulista, em São Paulo. Você entrar no site Orquidário Paulista, tá lá. Se quiser, vocês podem escrever pra lá, falar com a Chile. Ela que me vendeu. Tomara que vocês encontrem. Então, o que você faz? Pra um litro, é duas gotas. Um, dois. Duas gotas, acabou. Aí você vem e mexe. Você vê que, mesmo que ele não seja tão barato, ele compensa, porque duas gotas rendem muito. Aí você vem com a sua orquídea, com as raízes, tudo limpinho. Põe dentro da água, de molho, as raízes lá dentro. E deixa assim por meia hora. Então, eu vou deixar ela quieta aí meia hora e já volto. Bom, ela já ficou meia hora na água, com as raízes dentro da água. Já sugou o que podia do Super Drive. Se quiser deixar mais tempo, também pode. Então, tá aqui. Agora, vamos plantar, vamos escolher o vaso. Deixa eu tirar essa vasilha e vamos falar de vaso agora. Pronto. Bom, aqui tem três vasos. Um grande e dois pequenos. Por quê? Você pode decidir duas maneiras para você plantar. Você pode pegar a sua orquídea, cortá-la no meio, quer dizer, essa aqui, dá para cortar aqui, mais ou menos, ó. Nessa parte aqui. E você faz duas. Uma para cá, uma para lá. E faz duas em dois vasos. Uma nesse e uma nesse. Ou então, pôr ela inteira, como ela está, em um vaso só. Eu vou optar pelo vaso só, porque é mais fácil de plantar. E eu não quero cortar muito o rizoma, que tem que desinfetar muito bem. Tem que ser muito cuidado na hora de passar a tesoura aqui, porque pode entrar bactéria. Eu peguei um vaso grandinho, de boca larga, porque eu quero pôr a orquídea inteira nele. Ele já foi usado. Então, se você for usar um vaso que já foi usado, você tem que desinfetar ele muito bem. Deixe ele de molho em água, com água sanitária, por um dia, para matar tudo que é bactéria, tudo que é doença que possa ter no outro, que possa trazer para ele da planta antiga. Uma vez desinfetado o vaso, então você vem, limpa ele bem e põe a sua orquídea. Então, está aqui a orquídea, está vendo? Vamos medir. Está vendo? Ela, essa aqui é a traseira dela. A parte antiga dela. E aqui é a frente, onde tem os brotos. Então, você pega a parte de trás e encosta, o mais que você puder, na borda do vaso aqui. Por quê? Para poder sobrar espaço aqui na frente. Então, quando você for plantar, você vai puxar a traseira bem para trás. Aí vai sobrar aqui, três, quatro dedos, que dá uns dois anos, que é o tempo do substrato apodrecer, dois, três anos, porque ela vai vir até aqui, ela vai crescer daqui para cá, e ainda vai sair mais um aqui, se o substrato for bom e aguentar. Então, lembra, na hora de plantar, encosta ela bem aqui para tirar a medida, ver se o vaso serve. Esse vaso serve, é o tamanho bom para ela, porque você tem ela encostada aqui atrás e o espacinho na frente. Agora, eu vou falar sobre o substrato, como é que prepara o vaso. Então, agora que você escolheu o vaso, vamos botar a drenagem. A drenagem pode ser argila expandida, que eu gosto, porque ela nunca foi usada por nenhuma planta, né? Está virgem de doença, a mesma coisa telha, que nunca foi usada perto de orquídea, ou tijolo baiano. Tem também caco de vaso, que você pode usar, mas se você for usar caco de vaso, você precisa desinfetar também na água sanitária. Eu uso, às vezes, o caco do vaso por causa dessa curva aqui. É importante você ter alguns pedaços grandes, côncavos, está vendo? Com curva, como esse aqui, está vendo? Por quê? Porque ele é que vai tapar o buraco no fundo do vaso, para que até o substrato, ou pedaços de drenagem pequenos, que eu vou pôr por cima, não passem pelo buraco. Aqui, por exemplo, se você pegar um, como esse, que é chato, ó, fininho, e você puser em cima para tapar, para não sair, também não vai sair a água, porque você vai fechar completamente a saída, não é bom. Então, o chatinho esquece. Você pega esse curvo, meio côncavo assim, e põe no buraco, em cima. Então, quer dizer, o outro não vai passar, mas a água passa por baixo. Então, os que são esses buracos mais baixos, onde está o substrato, depois eu vou ajeitar melhor a posição. Você pega e põe, esse aqui é muito grande, vou pegar o menor. Mas aqui vocês podem ver, deixa eu subir mais aqui, ó, você põe e tapa os furos embaixo com coisas côncavas. Está aqui. Agora eu vou encher de drenagem até um, mais ou menos, um tanto assim do vaso, ó. Com isso aqui quebradinho, eu gosto disso porque ele fica úmido, a raiz gosta, ele também não escorrega, ele é firme, mas tem que desinfetar. Está aqui, ó. Os cacos maiores, tapando os furos, ficam embaixo, e você cobre com uma camada de telha, tijolo, resto de vaso, uma camada de mais ou menos o quê? Uns dois dedos aqui, para servir de drenagem. Em cima disso, então, vamos pôr uma camada de substrato já pronto. Bom, essa aqui é o substrato já pronto, preparado. Vocês podem ver como é que é feito no vídeo anterior de substratos. Então, isso aqui é casca de pinos, carvão e musgo nacional misturados, 5, 1, 1. 5 de casca de pinos, 1 de carvão e 1 de musgo nacional misturados e prontos para serem usados agora. Então, a primeira coisa que você faz é cobrir com um substrato a drenagem, uma camada. Agora vamos plantar a orquídea em cima disso aí. Você vem então com a orquídea, já limpinha tudo, e coloca encostada nesse canto de cá, como eu ensinei há uns minutos atrás, e espalha as raízes, não deixa embolar não, porque a raiz embolada apodrece mais fácil. Então, você espalha elas o mais equidistante possível dentro do vaso, tá vendo? Aí você calcula que o rizoma, ele tem que ficar, deixa eu ver aqui, se eu consigo mostrar, no nível do substrato, tá vendo? Não enterra ele, pelo amor de Deus, ele tem que respirar, mas também não vai deixar ele aqui em cima. O substrato tem que encostar no nível dele, ele tem que estar acima, um dedo acima do substrato. Então, você calcula mais ou menos essa profundidade, e vamos encher do substrato até aqui. Tá vendo? Eu tô colocando, mas como pode demorar, eu vou cortar, fazer e já volto. Bom, tá aqui, a orquídea tá plantada, substrato na borda do vaso, o rizoma no nível do substrato, a traseira encostada no canto do vaso, pra dar espaço pra frente, e aqui vocês podem ver que o substrato tá aqui e o rizoma tá no nível dele, ó. E ainda sobra na frente um espacinho, dois dedos, aqui dá uns dois, três anos ainda, né? Aperta o mais que puder pra trás. Só que ela tá meio bamba, né? O substrato não segura, ainda mais... Antigamente, o pessoal usava chachim, aí segurava, porque ele prensa. Ou o musgo puro do chile tá na imprensa, mas esse todo misturado é mais complicado. Então, o que você faz agora, que ela tá plantada, tem o espaço na frente, tá o rizoma aqui, você espeta uma varinha no substrato, tipo essa aqui, ó, tá vendo? Pra amarrar ela, pra ela não balançar e não cair. Então, você pega um lugar firme, espeta com força a varinha, e amarra a varinha aqui, o bulbo na varinha. Então, esse bulbo aqui, deixa eu pôr ele aqui assim, você vê, você tá apertando ele pra ela ficar firme. Porque aí, se você balançar o vaso, alguma coisa, até ela enraizar, ela não cai. Eu vou pôr dois, quero deixar bem firme pro lado de cá também. Tá vendo? Aqui tem uma frente, são duas frentes, né? Então, eu vou pôr essa frente aqui, espetar a varinha. Aqui, tá vendo? É um lugar que dá pra amarrar bem. Pegar um pedacinho de arame, e pôr aqui, e apertar. Isso é provisório, depois que ela enraizar bem, você pode tirar. Tá vendo? Ela agora tá firme. Você pode balançar, que ela não cai, porque a varinha tá segura. Uma outra opção de segurança é amarrar a varinha no buraco, né? Então, você espeta a varinha encostada no vaso, passou o arame pelo buraco, e agora aperta bem aqui. Tá vendo? Com isso, a varinha tá presa muito firme na borda do vaso. Mesmo que o substrato seja frouxo, ela não tem como cair. Aí, você pega o bulbo, né? Um bulbo principal, aqui, que você vê que tá mais próximo dela, e amarra nela, pra ela ficar presa nessa varinha firme. Quer dizer, essa orquídea agora, você pode balançar, chacoalhar, fazer o que for, que ela não vai soltar. Tá dura. Você só tem que agora pegar uma tesoura boa, e cortar a parte da varinha que tá pra cima do vaso. Aqui. Tá vendo? Pra não machucar ninguém, não pegar a vista de ninguém. Aqui. Ó, cortei dois pedaços, e ela tá firme, presa na varinha. Então, tá aqui, tá plantada a orquídea, num vaso maior, com um bom tempo ainda, agora pra crescer, e dar flor aí por uns dois, três anos nesse vaso. Uma coisa importante, depois que vocês pararem, depois que vocês plantarem, vocês não regam, dão a parada de regar por uns quatro, cinco dias. Porque ela tá toda machucada, toda cortada, as raízes de tesoura, tudo cheio de chaga, machucado, aberto. E quanto mais umidade, é pior, pra dar fungo, bactéria. Então, deixa tudo isso aqui secar, ficar bem sequinho, não rega, ela já tá cheia de água nos bulbo, não se preocupa com isso. Depois de uns quatro, cinco dias sem regar, você começa a regar devagar. Porque aí dá tempo dela cicatrizar por si própria, todos os lugares que você cortou, que você não tem como passar cicatrizante em tudo, e aí ela fecha esses buracos, e aí você já pode regar, porque aí não tem como a bactéria entrar. Então, não promova muita umidade nela depois que você transplantou, que você mexeu. Deixa aí quatro, cinco dias quieta, sequinha. Eu vou fazer um pequeno adendo no vídeo, porque muita gente me perguntou, lá nos comentários, sobre brita. Eu falei no vídeo substrato sobre vários substratos, mas não falei de brita. Então, eu vou fazer um adendo rápido aqui de brita neste vídeo. Então, aqui você tem os dois tipos de brita que a gente costuma usar. A brita maior, que chama a brita 1, e a brita menorzinha, que é a brita 0. Você pode plantar, tanto nessa como nessa, mas é mais nessa, filho de orquídea, seedling, aquelas pequenininhas. O pessoal costuma plantar aqui. A orquídea maior, eu não gosto de plantar aqui, porque as que eu tive experiência, ela começa bem enraizada, quando ela é nova, mas aí com o tempo ela vai matando, abandonando as raízes de baixo. Tudo isso aqui apodrece e acaba ficando com raiz só aqui em cima, meio que nadando em cima, com a raiz para fora. Aqui, você dá um tapa, ela cai. Ela não tem nada de raiz lá dentro. Isso aconteceu com todas as minhas orquídeas que eu pus brita. Você tem também o seu cuidado de regar demais, todo dia, porque isso aqui seca na hora, ela não tem de onde tirar água. E tem que adubar muito, toda semana, ou até mais, porque a brita não segura o adubo. Se aduba, isso escorrega lá para baixo. Mesmo adubo foliar, que é bom ter nas raízes, isso aqui não segura. Então, é para quem cuida, que está sempre em cima, é bom do ponto de vista que pega pouca doença, porque nada apodrece aqui e isso dura para sempre. Você pode usar para outra e para outra o mesmo substrato. Mas eu acho uma economia boba, porque para mim não deu certo. As pessoas também usam a brita zero para misturar no substrato já pronto. Esse que eu fiz. Para dar mais arejamento, para baratear, para poder aumentar o volume. Mas ela no começo até que funciona. Mas com o tempo, à medida que o substrato vai apodrecendo, vai ficando velho, ela vai meio que decantando. Daqui a um tempo você vai ver o teu vaso, o substrato está velho em cima e a brita está toda lá no fundo. Porque ela é pesada, ela vai descendo. Então, para mim também não deu certo. A brita 1, eu testei com o musgo do Chile. Como ele apodrece tudo que é orgânico, encostado nele, porque ele é muito úmido, eu pensei, bom, a brita não é orgânico, não vai apodrecer. Mas aconteceu a mesma coisa. O musgo vai ficando velho, ela vai descendo, no fim, o fundo do vaso está cheio de brita e o musgo está todo em cima. O orquidário colibri, por sua vez, inventou um sistema com brita, que foi o único que eu vi que deu certo. Eles pegaram um vaso de plástico, segundo eles, dá um bom microclima, puseram brita até a metade, um pouquinho mais, e plantaram aqui o oncidium. O oncidium gosta de ter raiz no ar, a raiz bem seca, não gosta de nada úmido encostado nela. Então, ele pôs aqui as raízes, elas crescem lá dentro, cria esse microclima de umidade do plástico e ele vai bem aqui. É a única coisa que eu vi e bem brita durante muito tempo, além dos cílios de orquídea no início. Mas lembrando que o orquidário colibri é um dos que tem o melhor cultivo do Brasil, eles regam todo dia, adubam toda hora, todo dia, ou fracionado, ou toda semana. Então, se você abandonar as suas plantas e não ficar em cima na brita, é um problema. Fora o peso, né? Quer dizer, você tem 200 vasos de pedra, haja amadeiramento para aguentar esses vasos na sua casa. Então, é isso. O pessoal que me perguntou de brita, essa é a minha opinião.